O cantor Netinho Almeida vem recebendo vários elogios logo após lançar o álbum para tomar cachaça 2.0 Rapaziada, não tenho dúvidas que Sergipe se tornou um celeiro para revelar grandes artistas E este cantor que estou prestes a mostrar para vocês, ele tem tudo para se tornar um dos próximos nomes a se destacar dentro do Arrocha Trata-se do cantor Nailson Almeida Santos, popularmente conhecido como Netinho Almeida Ele que nasceu no ano de 2006 na cidade de Capela Sergipe, porém foi criado no povoado chamado São José de Japaratuba Ele começou a se envolver na música por volta de seus 8 a 9 anos de idade, cantando músicas gospel na igreja Mas a virada de chave em sua carreira artística foi no ano de 2021, quando ele se mudou para o Rio Grande do Sul E lá, com os sinais de semana, o seu padrasto começava a cantar e tocar violão E a partir daí, ele foi pegando mais amor ainda pelo meio musical E em 2023, ele acabou voltando para Sergipe novamente E começou a cantar juntamente com um amigo seu em uma barbearia E foi justamente esse amigo que gravou um vídeo seu cantando E este vídeo começou a viralizar em diversos lugares E as pessoas começaram a lhe elogiar pelo seu grande talento vocal E a partir daí, ele passou a ser contratado para cantar em diversos eventos Como aniversários e também barzinho E recentemente, como citei para vocês anteriormente Ele lançou o álbum para tomar cachaça 2.0 E esse álbum vem tendo uma aceitação muito grande do público Inclusive, nessa última sexta-feira Ele acabou lançando seu mais novo álbum Intitulado como Sofrência do Novinho Tinho Almeida é um dos artistas que vale muito a pena você ficar de olho Porque como eu citei anteriormente Ele tem tudo para se destacar dentro do Arrocha Mas e você? O que realmente achou dele? Deixa aqui no lado, nos comentários Vamos